Antes da bola rolar, a Feira do Leão animava os torcedores. O Vila Novense estava esperançoso pela primeira vitória no Campeonato Mineiro. Tinha até Carioca esperando um resultado positivo do Leão. A minha expectativa é a melhor possível, né? Eu tô aqui pra conhecer o estádio, conhecer melhor o time. Eu já sei que esse ano não tá sendo um ano tão bom, mas eu espero que a partir de hoje, com a minha sorte, possa melhorar. Desse túnel sai o adversário do Vila na sexta rodada do Campeonato Mineiro. 53 anos de existência, melhor colocado do interior na tabela de classificação. O patrocinense hoje, pelo menos a torcida abraçou esse time porque foi a melhor equipe montada nos últimos anos pela diretoria do patrocinense. O sucesso disso tudo é muita conversa, é entender um ao outro, saber qual que é a principal necessidade de treinamento, pra não pesar, pra não forçar, né? Até mesmo uma contusão. E daqui sai o Leão do Bom Fim. Mais de 100 anos de tradição. O maior time do interior. O Vila, que nesses cinco jogos do Campeonato Mineiro, conseguiu perder três vezes e empatar duas. Pra partida de hoje, contra o patrocinense, a equipe vem com novos reforços. Dentro da nossa casa, e se tratando da competição, da situação que nos encontramos na tabela hoje, mais que fundamental é uma vitória, né? Ter tranquilidade, com responsabilidade, mas buscando resultado todo o tempo. Dentro de campo, era um Vila Nova diferente, mas não só na postura, mas nas alterações feitas pelo técnico Eugênio Souza. E o atleta que se aplica no treinamento, que se dedica em qualquer tipo de treinamento, tanto físico, como tático, como jogo, como aquele, a gente tem que dar valor pra esse jogador e procurar escalar o melhor pra jogar. Dentre as mudanças, estava a presença do meio campista Luiz Fernando. E não é que o cara fez a diferença? Primeiro na falha do goleiro Júlio César. Ele aproveitou a bobeada do arqueiro e fez o primeiro gol do Leão na partida. Depois, com uma precisão incrível, marcou um golaço de falta. O patrocinense até tentou esboçar uma reação com o gol do atacante Val Barreto. Mas a tarde não era somente do Luiz Fernando, como também de outros dois estreantes. O lateral Alain fez uma jogadaça pela linha de fundo e cruzou para Jonathan Bryan, que só empurrou para as cortinas brancas do patrocinense. 3 a 1 para o Vila Nova. Ufa! Veio a primeira vitória do Leão. Tomara que agora sim o sol venha raiar para os lados do alçapão, porque quem falou que o Vila morreu no Mineiro se enganou. Tchau! 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 Obrigado.